Eu tô indo pra uma competição, mano, lá em Miami. Vai voltar hoje? Vou voltar hoje, eu devo chegar aqui uma da manhã. O Jair, vai lá, mano. E esse banco aí todo deitado? Falou. A hora aqui tá errada, ó. Tá falando que é 11h29 da noite. Mas tá de manhã. E é assim que eu faço os meus cafés ficarem bem bonitos. E agora é só postar no Instagram. Te der a receita pronta. Fala, galera do YouTube, beleza? Tudo bom com vocês? Seja bem-vindo a mais um vlog. Se você caiu de paraquedas, meu nome é Lorenzo Franco. Agora você faz parte da família. Já se inscreve, deixa o like. Tem muito tempo que eu não falo assim, então eu não sei muito bem se eu tô seguindo o script. Mas a gente não tem script. Então a gente vai tomar um cafezinho. E vocês vão junto comigo no dia de hoje. Que não tem nada no dia de hoje. De um tempo pra cá, eu venho plantando algumas sementes. E a minha mãe falou, Lorenzo, por que você tá fazendo isso? E na verdade o fundo é pra poder pegar alguns princípios do reino. Mas vamos abrir a torneira? E eu gosto muito desse modo aqui, o modo misto. Porque fica mais leve. E não liga ali no canto que tá estragado. Por isso que tá vazando água. Eu tô plantando três tipos de sementes diferentes. A primeira é um tomate cereja. A segunda é um tomate normal. E o terceiro é uma cebola. E agora eu tenho que dar uma geral aqui na mesa. Porque eu vou pra cafeteria pra poder fazer alguns trabalhos. Algumas coisas eu vou levar vocês junto comigo. Calma aí que esse zoom tá muito... Nossa, tá muito perto essa câmera. E eu vou mostrar pra vocês dois updates que eu fiz aqui no meu quarto. Primeiro, eu comprei isso aqui agora. Esse negócio preto. Pra eu poder colocar o meu computador em cima. Ele é um ventilador. Acho que dá pra ver, né? Que tem seis ventiladores aqui embaixo. É pra não esquentar. Porque tava ficando muito quente o meu PC. E a segunda coisa que eu comprei aqui pro quarto foi um ventilador. Agora a gente tem um super ventilador aqui pra poder me esfriar. Enquanto eu estiver trabalhando. Porque aqui no meu quarto não tem. Ali que era pra ficar o ventilador. Só que não tem. Porque eu tive que colocar a minha cama. E aí muita gente pergunta, né? Sobre a minha cama e tal. Eu tive que desmontar todo o ventilador. Pra poder fazer a cama. E o ventilador tá ali, ó. Tá ali atrás, escondido. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu trocar de câmera. Só pra ver qual vai ser a diferença de qualidade. Fechou? Pronto. Troquei de câmera. Me fala aí nos comentários se você enxergou alguma diferença. Se tá, sei lá, o áudio. Ou até a câmera mesmo, uau. Fica maior. Não sei, não sei. Vem aí nos comentários. Eu realmente não sei porque eu tô gravando agora, né? Então eu não vi a diferença ainda. Mas você tá vendo. Então comenta lá. É melhor a câmera antiga? Ou essa câmera daqui de agora? Aí eu tenho que agora guardar isso. Todo mundo me pergunta. Lorenzo, o que é esse negócio laranja que você tem? E aí você posta nos stories. Isso aqui é um HD externo. Esse é de 5 terabytes. Eu tenho outro aqui dentro que ele é de 2 terabytes. Vou mostrar pra vocês a diferença, ó. O de 2 terabytes, ele é fininho comparado com o outro. Eles são... Tá vendo? Tem uma diferençazinha. Esse é de 2, esse é de 5 terabytes. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Há dois dias atrás eu fui pra Miami Pra poder renovar o meu passaporte... Passaporte não, né? Confirmar minha cidadania espanhola. Pra quem não sabe, eu nasci nos Estados Unidos. Eu sou brasileiro por causa dos meus pais. Eu morei lá durante... Morei no Brasil, né? Minha vida inteira. E os meus avós são espanhóis. Então eu tenho cidadania espanhola também. Minha mãe é espanhola. Então eu fui pra Miami pra poder confirmar a minha cidadania. Só que a gente precisou imprimir lá e fazer uma cópia de um documento. E na hora que a gente foi fazer a cópia de um documento... Eu fui lá, fiz a cópia e o cara falou... Ah, deu 2 dólares. Na hora que eu abri a carteira, só tinha uma nota de 100. Cara, é a pior coisa você entregar uma nota de 100... Pra alguém que te cobrou 2, 3 dólares. E aí agora eu tô com um bolso cheio... Tá cheio de dinheiro aqui. Tem mais aqui dentro, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá um monte de nota aqui. Tem mais nota aqui. E aí a gente veio no banco pra poder depositar. E eu não sei como é aí no Brasil, né? Eu acho que não é assim. Mas aqui, o banco, ele é drive-thru, ó. A gente veio aqui de carro mesmo. A gente para aqui do ladinho, ó. Vou mostrar pra vocês. Para aqui do lado. Abaixa. Aí eu já faço pelo Apple Pay, ó. Eu escaneio aqui no Apple Pay. Vamos fazer um depósito. Dinheiro. Vem aqui. Coloca. Nossa, é muito difícil fazer com a mão só isso tudo, véi. Eu acho que foi, hein? Vamos ver. Processando, processando, processando. Certíssimo. 98 dólares. É assim que é o banco. Aqui nos Estados Unidos, pra quem tá com pressa. Separa o carro, faz o depósito aqui. Já vai tá processado. Vai entregar a notinha. E foi. Acabou. Valeu, valeu. Abraço. Já terminei. Opa. Tchau. Mas você também pode fazer a pé ali, ó. Aqui do lado tem uma maquininha pra você poder fazer a pé, né? Normal. Igual todo mundo faz em todo banco. Cheguei aqui no estacionamento da cafeteria. E nunca tem vaga pra poder estacionar o carro. Mas, ó. Acabou de aparecer. O cara tá saindo. Nossa, obrigado. O cara, obrigado. Isso é 10, mano. Tamo junto, ô. É porque é o seguinte. Aqui só tem alguns carregadores que são da própria Tesla, né? Ó. Esse carregador aqui é da Tesla. Aqueles outros ali são da Tesla. Mas acaba nesse. Esse é o último. O resto, ele é tudo de outra marca. Tá vendo ali, ó. São outras marcas. E aí tem que pagar meio que pra estacionar. Você põe um cartão ali dentro e paga. E eu nunca consigo estacionar nesse aqui da Tesla. Porque sempre tá cheio. E eu peguei a última vaga. O cara tava acabando de sair. Eu já mostrei essa cafeteria pra vocês, então eu não vou ficar mostrando, tá? Mas a cafeteria, na verdade, é lá dentro. E aqui fora é o lounge do apartamento. Então tem um montão de espaço ali pra sentar. Tem essa arquibancada daora aqui também. E eu nunca sento aqui nessa arquibancada não. Mas eu só queria fazer uma pergunta pra vocês. Muitas vezes eu não mostro o backstage, o por trás das câmeras, o desenvolvimento das minhas empresas. Pra quem não sabe, eu tenho três, eu cuido de três empresas. Eu tenho três e eu ainda tenho meu trabalho também. Só que muitas pessoas não conhecem o desenvolvimento por trás disso. O crescimento, como que é. E só aparece quando eu compro um carro, quando eu compro alguma coisa, quando tudo tá dando certo. Então, deixa eu te perguntar. Você quer que eu comece a gravar esse progresso das empresas? Seria muito da hora. Eu vou fazer um vlog no meu estilo, óbvio. Mas eu quero mostrar pra vocês esse backstage, esse por trás das câmeras. Essa parte que eu tenho que ir pras reuniões, que eu tenho que fazer a empresa crescer. E eu como jovem, eu acho que isso seria muito incrível pra inspirar outros jovens. E também pra mostrar a realidade pra vocês. Comenta lá embaixo se você curtiu essa ideia. E também deixa o like no vídeo que eu vou entender. Caraca, tem muito like é por causa da ideia. O pessoal gostou. Então deixa o like lá embaixo que eu vou começar a fazer isso. Cheguei aqui em casa, fui tomar um banho. Na hora que eu saio do banho, dá uma olhada só. Começou a chover aqui, o tempo fechou. Ficou todo clima de inverno. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aí. Pelo menos as plantas já estão regando sozinhas, né? Maravilhoso. Começou a chover, o tempo fechou. Agora eu acho que tá pedindo um... Netflix. Faz o seguinte. Comenta aí embaixo uma série boa. Um filme maneiro, um filme. Seu filme favorito que tem na Netflix. Comenta aí embaixo. Que eu vou dar uma olhada, vou escolher uns bons. Eu vou compartilhar o meu pra vocês. Truque de mestre. Truque de mestre pra mim é o melhor filme. Tá no meu top 3. Sério. E chegou aqui em casa também umas caixas. Com os produtos pra gente poder vender. Depois eu explico melhor pra vocês. É uma das... É a empresa 02, tá? Isso aqui é os produtos da empresa 02. E mais uma coisa também. Aqui embaixo, o primeiro link da descrição. É a lista de espera da próxima turma do BPM. Brasil pro mundo. Pra quem não sabe, eu lancei um programa. Em que vai te preparar pra você poder sair do Brasil. E ir pra outros países. Se você já tá com um intercâmbio pronto, preparado. Tá pensando em fazer um intercâmbio. Pra sair do Brasil. Ou você tá indo pra outro país. Pra estudar, pra trabalhar, pra morar. A sua família tá indo. Eu te recomendo fazer o Brasil pro mundo. BPM. A gente vai abrir a nossa segunda turma. E última turma do ano. Esse mês. Então abre o link lá na descrição. Coloca o seu nome. Coloca o seu endereço de e-mail. Porque a gente vai entrar em contato. E as vagas acabam muito rápido. Porque o pessoal entra voando. Então põe o seu nome lá. Que a gente vai deixar ali no link. É um formulário. E a gente vai entrar em contato com você. Fechou? Um beijo no seu coração. Tamo junto. E eu te vejo no próximo vlog. É nóis. E aí E aí E aí E aí Amém.